Essa questão é interessante porque ela discutiu um projeto completo de um sistema DMT assumindo que o bitload é dado, ou seja, o que estaria faltando em um projeto mais completo ainda seria estimar o canal e aí a partir de uma técnica qualquer fazer um cálculo de bitload do canal. Mas a gente vai assumir que ele está dado, então o canal tem essa resposta ao impulso, ΔN, 2ΔN-1 mais ΔN-3, a DFT é de 8 pontos, a taxa de símbolo DMT é de 4.000 símbolos por segundo. Como a gente quer gerar um sinal real, a gente vai obedecer a restrução que acontece com DMT, a gente tem que usar apenas PAN no nível DC, que é a frequência em zero, e na frequência de Nyx, que é Fs sobre 2, a frequência de amostragem dividido por 2. Porque esses números precisam ser reais, então a gente vai usar PAN, mas nos outros a gente vai usar QAN, obedecendo a questão da simetria hermitiana. Então a gente não tem grau de liberdade de escolher todos os 8 símbolos, então a gente vai escolher até o B5, e aí o B6 e o B7, mas nesse caso aqui eles precisariam ser dados pela potocinetria hermitiana. Na verdade nem o B5, até o B4 só a gente tem grau de liberdade, o B5 ele também já precisa ser, obedecer a simetria hermitiana. Então a gente tem só grau de liberdade, começando pelo tom do nível DC, é de alocar por exemplo para o DC 1 bit, ou seja, o tom K igual a 0, frequência 0 Hz, A gente vai usar 1 bit, um PAN de 1 bit, aí depois um QAN de 2 bits, depois outro QAN de 2 bits, um QAN de 3 bits, e aí agora um PAN, para que gere número reais aqui na frequência de Nyx. Então aqui na anotação seria B0, B1, B2, B3 e B4. Por isso aqui o B5 está errado aqui, deveria soltar o B4. Pois bem, a intenção então é transmitir esse string de bits, e o número de bits aqui bate certinho com o número de bits em um símbolo do MT. A gente não vai se preocupar com a potência, a gente vai usar as constelações como o MATLAB projeto, ou o OKP, mas na prática a gente normalmente tem que normalizar, e é o que a próxima questão vai discutir. E aí se pede o comprimento do prefixo cíclico, que precisa ser usado, as constelações adotadas, o projeto do equalizador no domínio da frequência, o FEC, A taxa de bits total em bits por segundo, a frequência de amostragem que o DAC precisa trabalhar, o intervalo de frequência entre tons vizinhos, ou seja, o tone spacing, o espaçamento entre tons, e usando essa figura como referência, especificar os valores dos sinais. E a gente vai assumir que o canal está inicialmente em repouso, ou seja, com condições iniciais nulas. E aí os sinais que se quer são esses, o sinal dos símbolos que há em aqui na entrada do modulador, e acompanhando a saída da IFFT, depois esse sinal já com o prefixo cíclico, passando pelo canal, e fazendo-se a demodulação até obter, digamos, potencialmente, ou seja, idealmente, os símbolos que foram transmitidos, ou seja, o Y igual ao X. Então, a resolução... A gente vai usar um script, um MATLAB que teve, e aí então para responder aqui os itens ABC, e depois a gente volta para o item D aqui. Então, o script seria esse. E quando a gente rodá-lo, aí a gente vê que ele informa que o bitstream transmitido é esse, e aí o resultado do processamento bate, ou seja, a gente não teve nenhum erro. 0, 1, 1, 0, 1, e assim por diante. Então, bora dar uma olhada no script, certo? A primeira coisa é, ele diz o número de pontos do FFT, ele coloca aqui a resposta ao impulso em um vetor, então, se nós olharmos para essa resposta ao impulso, notem que ela é 1 na origem, aí depois 2 no instante N igual a 1, aí o instante N igual a 2 não tem nada, é 0, e depois o instante N igual a 3 é 1, que é o que a gente está colocando aqui. Então, é. N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3. Aí o bitloading é esse, então a gente vai precisar dessas constelações, olha, nós vamos precisar de um PAM de 1 bit, ou seja, 2 elevado a 1 vão ser 2 símbolos PAM aqui nessa constelação, essa outra é uma PAM também, mas de 4, 4 símbolos, né, porque 2 elevado a 2 bit, e aqui a gente vai precisar de constelações PAM, uma constelação PAM com 4 símbolos e outra com 2 elevado a 3, que é 8 símbolos. Então, aqui estão essas constelações, a gente usou o MATLAB para o projeto delas, elas foram feitas obedecendo o código de GRAY, ou seja, símbolos vizinhos diferem apenas por 1 bit, e aqui é só uma maneira de construir as constelações, eu vou dar um nome de constelação com 2 símbolos, não 2 bits, aqui são 2 símbolos, ela é de 1 bit só essa constelação, e aqui, por exemplo, constelação de 4 símbolos, a mesma coisa com as 2 constelações PAM, que a gente precisa ter, e aí a gente começa a gerar os símbolos, então, usando essa função de gerar modulação QAM, eu estou convertendo de binário para decimal, e usando a constelação que eu quero, então, se eu quisesse transmitir o bit 1, eu mudaria isso daqui para 1, mas eu quero transmitir o bit 0, usando essa constelação, então esse cidadão aqui vai ser o símbolo, eu vou botar um breakpoint aqui e executar, e aí quando eu faço F10, eu dou uma olhada aqui no valor, o símbolo deu menos 1, então é porque se eu colocasse aqui 1, e executasse, aí eu teria outro símbolo, menos 1, anteriormente agora é o valor 1, então isso, é como funciona essa função de gerar uma modulação QAM, a partir de constelações já feitas, aí nota que eu tenho um grau de liberdade, até aqui, mas aí os outros tem que ser complexos conjugados, para que eu possa, ao terminar, de compor meus símbolos, quando eu dou uma olhada em quem é o X, então aqui o X, ele é menos 1, zero, ou seja, o nível de ser real, e aí eu vou fazendo aqui as simetrias hermitianas, então por exemplo, se esse é 1, menos I, o simétrico dele tem que ser 1, mais I, da mesma forma, esse cara é menos 1, menos I, e esse outro, que é o hermitiano dele, é menos 1, mais I, eu estou trocando o sinal da parte imaginária, menos eu tenho que trocar para mais, então é por isso que eu não tenho o grau de liberdade aqui nesses três, porque uma vez que eu faço agora a IFFT do X, eu tenho um sinal real, então se porventura eu tivesse aqui qualquer bobeada, por exemplo, se o X8, se ele fosse trocado para 1, menos I, certo? Na hora que eu fizesse a FFT, eu já tenho um monte de amostra, com parte imaginária não nula, certo? porque eu não estou mais obedecendo a simetria hermitiana, então, isso aqui é importante, essas instruções para, obedecer a simetria hermitiana, aí eu continuo o meu código, eu já tenho os símbolos, QAM, ou PAM, e agora eu vou tratar de gerar o sinal propriamente dito, o comprimento do prefixo ciclo que eu estou usando, é certinho, nesse caso aqui 3, é justamente a dispersão do canal, vamos olhar aqui a resposta impulsa, então n igual a 0, e esse cara aqui é n igual a 3, então a dispersão desse canal é 3, então eu estou usando um prefixo cíclico de 3, notem, eu vou sair aqui da aberturação, tirar o breakpoint, e colocar um valor maior, 4, quando eu executo, não dá erro, ou seja, a bitsfim recebida bate com a transmitida, e eu posso aumentar, e aí não tem problema, eu só estaria pagando um overhead maior, ou seja, eu estaria repetindo informação, diminuindo a taxa de informação útil, porque eu estou aumentando o overhead, mas o fato é, esse cidadão que é o número 3, é um prefixo ciclo coincidindo com a dispersão do canal, e ele é o menor valor possível, se forventura eu usar 2, aí eu já posso ter problema, aqui nesse caso, eu não apresentei, acabou dando certo, se eu usar, se eu usar 1 apenas, é interessante, ele não está sendo usado, não no código, deixa eu dar uma olhada aqui, é, eu estou achando estranho, para ter dado certo, entendeu, estou achando estranho, para ter dado certo, mas bem, pode, eu posso depois verificar isso, mas a ideia é que, teoricamente, esse é o menor valor possível, e agora eu venho com a modulação, eu estou multiplicando por N, assim, só para obedecer o programa de passeval, fazendo aquele princípio de conservação, de energia no domínio do tempo da frequência, então, como a FFT do Matilab, não é orthonormal, ela é só ortoagonal, eu estou fazendo essa multiplicação, e depois vou ter que, desfazer ela no receptor, mas isso daqui é só um fator de normalização, essa multiplicação por N, aí aqui eu adiciono o prefixo ciclo, eu pego o X que eu já tinha, e repito, as últimas amostras aqui, então, se a gente viesse aqui até XP, teria o X aqui, e o XP, eu peguei as últimas amostras do, por exemplo, essas aqui, e repeti aqui na frente, elas estão repetidas aqui, por isso que a gente chama prefixo, porque está no início, e cíclico, porque é uma repetição desses valores aqui, então, voltando, a gente faz, depois de adicionar o prefixo ciclo, para a convolução, e até aí, então, a gente estaria, com esse diagrama de bloco, onde eu fiz a IFFT, adicionei prefixo, e agora eu estou convoluindo com o canal, e a partir daí, eu começo a implementar o demodulador, no receptor, eu vou retirar as amostras do prefixo ciclo, e usar a DFT, é isso que ele faz aqui, eu tiro as amostras do prefixo ciclo, faço a FFT, com o fator de normalização, para compensar, e aqui então, eu tenho que estimar o canal, como nesse caso aqui, a resposta imposto está dada, ela é a própria H, a minha estimativa é perfeita, ela coincide com o valor correto, e eu só preciso levantar a resposta em frequência, e é o que eu estou fazendo aqui, para os N pontos, notem que se eu fizesse só, assim, FFT de H, sem me preocupar em especificar, que eu quero 8 pontos, eu teria só 4 pontos, então eu preciso dizer, que são os 8 pontos, que são os meus pontos, e aqui esse N tem esse papel, para que a resposta em frequência, do canal, seja amostrada no número, de pontos necessários, justo nas frequências que eu quero, bem, e aí, o FEC, que é o equalizador, para desfazer, para compensar o canal, para desfazer o efeito dele, é simplesmente, 1 dividido, pelo ganho que o canal deu, onde esse ganho, pode ser um número complexo, e aí, eu tenho, o X estimado, então comparando, o X, seria esse, com o X estimado, porque eu ainda não rodei, vou apertar mais F10, né, porque eu ainda não havia calculado, então vocês veem, se eu pegar aqui, por exemplo, só as, quatro amostras, quatro amostras, quatro amostras, três amostras, para poder ver na tela, vocês veem que não houve, eu aqui, elas coincidem, está certo, os valores de amostras, originais, e os estimados, no receptor, e agora, eu vou fazer, eu tenho os valores, de símbolo, não é, mas eu preciso fazer, agora, o mapeamento, desses símbolos, para bits, e aqui, eu vou usar essas funções, de mod, para poder achar, qual é o símbolo, na constelação, e depois, decodificá-lo, como binário, de tal maneira, que, eu tenho, por exemplo, o B0, o B1, e assim por diante, é o B4, e aí, eu simplesmente, digo, que isso é a minha bitstream recebida, e comparo, como vocês viram, o que sai é, o que eu recebi, decodifiquei, para ser comparado, com a transmitida, e aqui, no ouvir, indicando que está tudo ok, eu fiz toda essa cadeia, de modulador, e demodulador, e no demodulador, a gente usou, o equalizador, no domínio da frequência, no FED, então, essa daí, seria a parte da questão, e aí, tem outras, que a gente vai agora, responder, então, o item D, é perguntar, da taxa, em bits por segundo, olha, se cada símbolo, DMP, carrega 10 bits, de onde eu consigo ver, que eles carregam 10 bits, porque, o meu bitload, ainda existe, por exemplo, um bit, mais dois, dá três, mais dois, dá cinco, mais três, oito, mais dois, dez, ou seja, de acordo com o meu bitload, em um símbolo DMP, eu estou carregando 10 bits, e aí, eu pego, multiplico, pelo número, de prêmios DMP, que tem por segundo, se eu tenho, quatro mil, e cada um carrega, 10 bits, 40 kilobits por segundo, é a taxa, do sistema DMP, em questão, agora, a gente tenta responder, qual é a frequência de amostragem, e uma maneira de pensar, essa frequência de amostragem, considerando que tem que, enviar também, o prefixo cíclico, na verdade, o DAC, vai ter que, gerar os oito números, que, vêm sendo processados, mais esses três, de uma maneira que são 11 amostras, e o tempo que a gente tem, para essas 11 amostras, é justamente, o período do símbolo, que é obtido, como o inverso, da taxa de símbolo, então, nesses, T5 segundos, eu preciso fazer, casar, 11 amostras, então, significa que, a taxa de amostragem, precisa ser, no mínimo, tal, que o período, entre as amostras, seja, o período, entre os símbolos, dividido por 11, então, se a gente pegar daqui, e usar, o fato, que esse é o inverso de FPS, da mesma maneira, que isso daqui, é o inverso, da taxa de símbolo, de MP, aí, eu passo a ter, que, FS mínima, é 44 kHz, e o outro, item, que é o G, diz, olha, se eu souber, o FS, que é 44, e o N é 8, então, achar o espaçamento, entre os tons, é só usar essa fórmula, e vai dar, 5 mil, 5 mil, Obrigado.